e bem pessoal a xrp engolfou forte aqui no diário o corpo real desse quendo aqui no raikinete está abraçado pelo corpo real de ontem então a tendência é que a gente volte a estressar a base da nuvem na projeção que tá em 0.48 eventualmente até buscando o centro gravitacional que tá se confundindo com a mediana do canal de keltner nesse patamar em 049 aqui deve formar uma onda dois para numa onda três tentar buscar a aresta superior na projeção que tá se confundindo com a linha superior da nuvem na projeção de 26 períodos a xrp tá quase dando aso a criação de uma nebulosidade avermelhada já que essa volatilidade toda impôs a retomada da do controle pelas forças vendedoras mas isso aqui pode mudar rapidamente com essa sequência impulsiva em direção a 050 051 que é onde tá a aresta superior meio que se confundindo aqui com a linha superior da nuvem na projeção é para lá que a gente deve estar indo justamente porque com esse engolfo aqui a gente deve voltar a estressar ou a região da nuvem a xrp não conseguiu desenhar um corpo real para cima da mediana do canal de keltner o que impôs a retomada do controle do ativo pelas forças vendedoras desde 23 de junho uma sequência de quem dos vendedores segue-se desdobrando mas isso deve mudar a partir de amanhã em razão desse engolfo aqui no diário daqui a pouco eu volto vou fazer bailar se com em TRX sem falta Magic e quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco